Música Justificado é ser pecado Justo embora eu não seja Justificado é ser focado Nível de Cristo Jesus Eu por sua graça recebo de graça Seus méritos, sua justiça E Deus te ama como ama seu filho Pois ele eu fui morto na luz Justificado por meio da fé Tenho paz ou se faz com o meu Deus Nada mais me incomoda Tua vontade é minha Minha vida é ter no reino do céu Justificado é não ser centrado Nas coisas que eu devo fazer Justificado é ter o meu foco Naquilo que Deus fez por mim E então depois que eu creio e recebo Essa obra do Filho de Deus Nasce o bom fruto do exílio santo Eu cresço na graça Sem fim Justificado Justificado Por meio da fé Tenho paz, só se faz com meu Deus Nada mais me condena Tua vontade é a minha Vida é real no reino do céu Justificado o rio da fé Tenho paz, só se faz com meu Deus Nada mais me condena Tua vontade é a minha Vida é real no reino do céu Vida é real no reino do céu